A Ana Paula é mãe da Valentina de um ano e dez meses. A menina está sendo tratada de pneumonia no UGOL. A dona de casa está sorrindo à toa. Segundo ela, a filha está bem e prestes a receber alta. Tudo que precisa está aqui dentro, né? Não tem negócio de sair para outro lugar, tudo faz aqui. Em abril deste ano, o governador Ronaldo Caiado inaugurou 55 vagas para pediatria no UGOL. Em dois meses, cerca de 500 crianças foram atendidas no hospital. E nesta terça-feira, ele visitou a unidade e conversou com mães e pacientes. Quem vê o Pedro Henrique de nove meses nos braços do governador, não imagina as dificuldades que ele passou. A criança estava internada no materno infantil, com pneumonia, anemia, infecção de urina e líquido no pulmão. É que o atendimento é outra coisa, né? Muitos pacientes que dão entrada lá no materno, eles são oriundos do CAIS de Campinas. Então, o CAIS é da prefeitura, vai para o materno infantil, naqueles casos mais complicados. E se o hospital lá tiver com capacidade, ele é atendido lá. Se ele tiver cheio, coloca na ambulância lá mesmo e a gente transfere para cá. O governador Ronaldo Caiado anunciou para os próximos 120 dias a criação de 70 novos leitos para a área de cardiologia, tanto para criança como também para adulto. Nós teremos também uma abrangência maior, principalmente na área da cardiologia e da cirurgia cardíaca, atendendo também as crianças com uma formação congênita, neonatal e aquelas com maior urgência que não eram atendidas aqui no nosso estado de Goiás. Ronaldo Caiado também falou sobre a construção de um novo materno infantil e da necessidade de reestruturar o HMI, que é uma referência nos cuidados à criança. No dia 10 de dezembro, nós teremos um grande show que os artistas estão promovendo em favor do materno infantil. Logo após sair do Gol, a comitiva do governador, formada por médicos e o secretário de saúde, foi até o Crer, onde inaugurou 20 novos leitos. A reestruturação custou mais de um milhão de reais. Com esse aumento de leitos, nós esperamos atender de maneira mais rápida e otimizada os pacientes que nos aguardam com a oportunidade de vaga. A Monique é uma delas. Moradora do Distrito Federal, a mulher foi vítima de um acidente de trânsito e há três semanas está internada no Crer. Desde a enfermaria até a faxina, acho que são pessoas muito calorosas, sabe? Humanos também. Moradora do Distrito Federal, a mulher foi vítima de um acidente de trânsito e há três semanas. Moradores do Distrito Federal, a mulher foi vítima de um acidente de trânsito e há três semanas. Corada do Distrito Federal, a mulher foi vítima de um acidente de trânsito e há três semanas que assim há profissionais.